Muito bem alunos, continuando o nosso estudo aqui de matemática financeira, que dentro do capítulo de juros simples, peço sempre assistir o exercício até o final, às vezes eu erro, me corrijo, às vezes erro, não corrijo nada, aí vocês mandam uma mensagem aí, dão um apoio aí, para que todo mundo aprenda direitinho, tá bom? Marca um curtir no final aí, aqui eu mudei o enunciado, não tem mais esse tabela 2 não, esqueci de corrigir aqui, simplesmente resolvo, tá? Calcule os juros produzidos por um capital de 3.250 aplicados a 105% ao ano durante 12 dias, muito fácil, porque juros é igual capital vezes taxa vezes tempo, Então o que você vai fazer aqui? Os juros é 3.250, a taxa é 105% ao ano, mas eu tenho que passar para dias, então é só dividir por 360, 105 dividido por 100 é 1,5, 0,5, perdão, dividido por 360, vezes 12. Então daí vamos ter que o juro é 3.250 vezes 1,05 vezes 12, igual dividido por 360, 113,75, certinho, 75, tá aí os juros, bem fácil. Calcule os juros sobre um capital de 2.000 aplicado durante 80 dias a uma taxa anual de 75, mesma coisa. Então os juros é 2.000 vezes 75%, que é 0,75, é só dividir, 75 dividido por 100 dá isso. Sobre 360, que é para passar a taxa de anual para diária, vezes o número de dias que é 80. Então os juros aqui vai ser, multiplica tudo de cima, 2.000 vezes 0,75 vezes 80, igual dividido por 360, igual 333, 3,33, tá aí, né, bem facinho, bem facinho isso. Vamos ver o que vem agora no exercício. Utilize a tabela 3, né, que na minha apostila é tabela 2. Vou até corrigir aqui. Tabela 2, salvar para não esquecer, né, para resolver as questões a seguir. Quais os juros produzidos por um capital de 7.200 aplicado 13 dias a uma taxa mensal. Então a tabela aqui, ela já faz a conversão da taxa de mensal para dia. Então aqui é 12%, 13 dias. Você vem aqui no 12%, 13, 0,052. Então, ela já faz esse cálculo aqui para a gente, ó. Então basta você colocar o capital, 7.200 vezes 0,052. Tá aqui, ó. 12, cadê, cadê? 13, não é não. A linha é 13 e o 12%. Aqui é só multiplicar. Outra maneira, uma maneira diferente de fazer, né. O melhor é substituir mesmo lá, o porcentagem, o tempo, fazer a transformação e resolver. Antigamente, né, como diz outro, num passado muito, muito, muito distante, tinha essas tabelas, igual tinha tabela de logaritmo, porque tinha as calculadoras que tem hoje, né, os computadores que nos auxiliam e facilita a nossa vida. Então por isso tinha muita tabela que era para auxiliar as pessoas. Hoje com essas calculadoras potentes aí, é melhor usar, fazer direto mesmo. Aqui mesma coisa. Então vamos procurar lá o IN, olha lá, quais os juros de um capital de 8.450. Pode render a taxa de 11% 8 dias. Aí você vê aí na tabela. 11%, 8 dias, 0,0293. 0,0293. E aí você vai ter que o juro é 8.450 vezes 0,0293. 247,59. E aqui o juro é igual. Calculo o montante. É, vou calcular o capital de uma aplicação de 1.600. vezes, durante 25 dias, taxa de 7%. 25 dias, 7%. 7,7 está aqui. 25 dias, 0,0583. 0,0583. Multiplicando. 1.600 vezes 0,0583. 93,28. Aí agora você somando isso, né? Montante. É capital mais juros. Você tem 1.600 mais 93,28. Então você tem 1.600 e 93,28. Ainda não vou usar a calculadora. Perfeito? Então está aí, mais uma lista de exercícios para vocês. Lembrando que tem vários antes. Agora a gente vai começar com os testes de concurso. Acompanhe todos os vídeos. E estou torcendo por você aí. Tanto na faculdade, quanto no concurso que você vai emprestar. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Aquele abraço. Tchau, tchau. 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 Obrigado.